A Asa Branca Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Demanda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhadores Demanda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhadores E os correndo as cachoeiras estão voando Terra moderna da mato verde, que riqueza E a Asa Branca, tarde, canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E a Asa Branca, tarde, canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Levendo a chuva me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a Asa Branca não atrapalha meus planos É que ao seu vigário vou casar no fim do ano E se a Asa Branca não atrapalha meus planos É que ao seu vigário vou casar no fim do ano E se a Asa Branca não atrapalha meus planos